E aí, salve, salve rapaziada, tô aqui no início do vídeo, como vocês sabem, quando sai o campeão novo, trazendo um tutorial completo, já sabe que esse vídeo aqui vai ser grande, então, mas vou explicar tudo que eu sei do campeão, então, a passiva do Mugi, eu vou chamar ele de Mugi, a passiva do Mugi, o oráculo da Peonias, é o seguinte, toda vez que ele passa, de 5 em 5 segundos, cria essa área, tá vendo essa área aqui, do meu ataque básico, ele dá um ataque básico e ele se cura, se ele tiver ligado com a primeira skill, com algum aliado, ele cura ele e o inimigo, e o aliado, tá ligado? Toda vez, de 5 em 5 segundos ela cria, tá vendo? E outra coisa, se eu perder HP, ele regenera, se você ficar fora de combate, ele regenera a vida, essa é a passiva do oráculo de Peonias, se eu tirar a notificação aqui, a primeira skill do oráculo que é a mais importante, é o seguinte, ele joga essa corda, tá vendo? Ele joga essa cordinha aí, se você jogar nenhum aliado, essa cordinha, ela dá movimento speed e aumenta o ataque do seu aliado, isso se ela tiver roxa, se ela tiver amarela, ela dá mais resistência física, resistência magia, pra todos os seus aliados que estiver ligado com essa cordinha, essa cordinha, se você sair do range, ela sai, tá vendo? Se você usar nenhum inimigo, ela roxa, ela diminui o ataque, olha lá o ataque do ato, tá vendo? Diminui o ataque do ato, vou mostrar de novo a vocês, tá 299, quando eu vou usar a cordinha, olha lá, ela diminui, tá vendo? 143 o ataque dele, se tiver amarela, ela diminui a defesa física e a resistência magia, tá vendo? Olha lá, a defesa física dele é 345 e 169, quando eu uso a skill, tá vendo? Diminui, 241 e 118, essa é a primeira skill dele, a segunda skill dele, ela só faz trocar a cor da corda, tá vendo? O boneca mecânica dele é essa, é só trocando essa cor aqui, e a ultimate dele, é o ultimate que dá true damage, dá dano real ao inimigo que estiver ligado com a corda, tá vendo? Olha lá, olha lá, olha o HP que eu vou tirar dele, 2.000, 2.000 ali, aqueles 2.000, do dano branco, como já expliquei a vocês, é dano real, não tem defesa contra esse, esse dano, entendeu? E esse dano, ele escala com o AP, se você colocar, é, defesa física, ele não vai crescer muito, mas se você colocar, muita poder de magia nele, esse dano sobe e bastante, outra coisa, se você tiver ligado com o aliado, se você ultar, ele perde HP e cura o aliado que ele estiver ligado, vou mostrar a vocês, que se ele tiver full defesa, olha a build, a minha build é essa aqui, se ele tiver full build, tá vendo que é só defesa, o ultimate não vai tirar tanto dano, tá vendo? 2.702, agora se eu vender tudo aqui, ó, e colocar ele full AP, que eu não indico, né? Colocar ele full AP, eu não indico porque ele é um suporte, olha o dano que vai dar, 4.948, vocês viram isso? Mas eu não indico, eu vou colocar ele full AP, vamos de gameplay. E ae, salve, salve rapaziada, hoje a gameplay aqui vai ser frenética com o campeão novo, o suporte novo, o suporte novo aí, oráculo da peonias, sei lá que porra é o nome do segundo, né? Mas vamos embora, eu não vou nem explicar as skills do Bucara, que vai rolar um pagode aqui já no nível 1, peraí, não vou nem explicar as skills dele agora aqui pra vocês, porque eu vou fazer um mini tutorialzinho, né, como campeão novo, eu vou ter que fazer esses mini tutorial, então, não perco o início do vídeo aí, que eu vou fazer um mini tutorial explicando as skills dele, vamos embora, ganhando ou perdendo, então, Uber tá aí, né? Se inscreva no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, vem com o Uber, que é sucesso, às vezes não, mas vamos lá, vamos embora, vem com o Uber. O meu objetivo aqui desse jogo aqui, vai ser o que? Ficar no lado do que tiver mais falta do meu time, por enquanto eu tô aqui do lado desse, do guitarrista aqui, o Rokiro Butchido Dojo, vamos embora, vai ter que dar um dano aqui, eu subi lá, porque os caras vão enrolar um pagode, vamos, 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 botei o cabrecho no cara aqui, pera, calma, calma, pera, vou dar um dano nele aqui, então, então, opa, errei, pera, calma, vou dar um dano aqui, pega essa baleia aí, Edu, eis, vai, os caras tão fechando a gente, ih, chegou o Diango, e vai rolar o pagode, ih, o pagode rolou, calma, calma, olha o dano da baleia, olha o dano da baleia, ela não tá vendo, calma, 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 eu queria só meu ult agora, como eu queria meu ultimente agora, ah, rolou o pagode aqui, aí a gente não matou o Diango deles, mas tá bom, vou pra base, vou pra base, vou pra base, ih, ó o Batman, ó o Priscilan Link, como vai, ah, se matar é bom, se matar é godo, bom, matou, tá massa, tá massa, tá bom, ó, cheio, meu Deus, dos criminosos, na moral, na moral mesmo, o cara foi pela torre, velho, não, não, não acredito não, eu não acredito que eu vi isso, eu me recuo, não, tá bom, vamos embora, vamos criticar não, brother, ali, eu com certeza ele se emocionou, tava na fome da fomita, vamos embora, vamos embora, epa, calma, meu, não tô dizendo pra morrer, não, pera, calma, filho, calma, calma, deixa eu curar aqui pra você, toma daninha, toma cura, tá bom, não é fruto do nome, mas tá valendo, pera, calma, calma, calma meu, descer, rapaz, não, Dani, aí pegou a cura, isso, boa, vamos, vamos, continua, continua, vamos, 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 eu, posso ser sincero, que eu achei ele ser campeão, eu achei ele legalzinho, ele vai virar meta, não, mas, ele é até legal de jogar, ele é um campeão vazio, não é aqueles campeões, porra, quem é desse aqui veio pra bagaçar o Messi, não, não é, mas, ele, a jogabilidade dele é diferente, ele é legalzinho, gostei, é diferenciado, eu sou, não sou muito chegado a jogar de suporte, mas, já vi muita gente jogando com ele em outras lenas, né, parceiro, eu não vou meter o louco, se um buraco é suporte, é suporte, meu, brother, não tenho essa, não, tá ligado, então, deixa o seu comentário aí, se você já jogou com ele em outras rotas, calma, calma, rapaz, já vi que esse conserto, que essa consorte 1, aí, é das minhas, não é das bravas, não tem essa não, viu, se eu acertar o cabresto do cara, ele morre, pera, calma, pera, 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 calma, filho, calma, se eu acertar o cabresto desse ADC, eu vou mandar o Hadouk Joryougi dele, e vou matar, pera, calma, calma, a ultimate dele lembrar a ultimate do kongmig, só que, bem pior, mas, bem pior não, tem seu ponto de vista, né, porque, a ultimate do kongmig, quando você mata, você reduz um pouco de codal da ultimate, beleza, isso é massa, você pode lutar toda hora na ETF, e a dele, ele tem dano real, dano real, é uma covardia, é uma covardia, hoje em dia, você é doido, pega ele, pega, 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 pega ele, isso, matou, se matar é bom, voltei, aí, boa, 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 se ele não matasse, eu matava, tá bom, tá bom, de uma assistência, o principal ali, que tá com a pele, tá matando todo mundo, pera, pera, calma, meu filho, calma, ele não vai vir não, ele não é doido, eu vou mandar aqui o cabresto dele, tá vendo, você perdeu dano, outra cor, essa, essa cordinha é massa, pensa que não tá dando dano, mas, de repente, você vai ver, toda, o seu HP, descendo, 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 é, calma, vou deixar o build aí, né, velho, no início do vídeo, como sempre, eu não faço ele full AP, já vi muita gente fazendo ele full AP, só por causa da ultimate, mas, eu, como eu já falei, ele suporte, né, por suporte, então, ele tem que ter um pouco de resistência, tem que ter um pouco de resistência, calma, 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 pera, 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 vai rolar o arão agora, agora o jogo vai ficar arando, meio, porque, né, suporte, por isso que eu não gosto de jogar de suporte, velho, nada contra os meios suporte aí, mas eu não gosto muito de jogar de suporte, por causa disso, que você não tem, é, você tem que ajudar o seu time, tá ligado, você tem que estar junto com alguém que você esteja carregando, e você não pode chegar e limpar uma rota lá, poder pode, mas não é certo, né, mas, aí, por isso que eu não curto muito jogar de suporte, mas, tá aí, trazendo o vídeo pra vocês, eu sei que, esse vídeo aqui, tá atrasado, mas, é porque, já falei, já me fez a vocês, já falei a vocês, o trabalho tá osso, o parceiro tá osso, mas, tô trazendo aqui o vídeo pra vocês, vamos embora, meu ponto de vista com o campeão, um tutorialzinho aí, que eu vou fazer no início do vídeo, pra explicar, também tá aqui, calma, pra enxergar o rap do brother, o tutorialzinho no início do vídeo, pra explicar vocês as skills, porque, se eu for explicar aqui, jogando, vocês não vão entender direito, mas, então, tá aí, vamos se bota, calma, deixa eu ver se eu enxergar a pele de si e Arthur, olha, a torre tá a pele lixada, pra morrer, calma, 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 tu, pera, pera, porque a cobeu a DC, o a DC tá carregante, a DC tá carregante, problema dele também é a Samana, a Samana dele, opa, rola o pagode, rola o pagode, morreu, morro que eu morreu, calma, 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 pera, 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 rola o pagode aqui, o roqueiro morreu, o roqueiro foi de beise, pera, pera, pronto, pronto, vamos com o cabo, vamos com o cabo, calma, pera, essa gripe tá osso, tá osso, quem sabe tem aí, assim eu botei no comunidade aí, quem não viu, depois olha aí na comunidade, a famosa Maria, que vocês escutam aqui no vídeo, minha filha, sempre eu falo no vídeo, Maria dando salve, então, eu coloquei a foto dela na comunidade, se você não viu, e gostaria de saber quem é Maria, que eu falo toda hora nos vídeos, agora não, porque agora ela tá dormindo, então, tá lá na comunidade, essa é minha Maria, mas calma, calma, a gente vai perder essa torre, velho, o roqueiro, o roqueiro tá muito duro, já eu estou do nada, pera, pera, lata, mata o lata, vai ganhar ele, mata, mata, boa, boa, emocionou, boa, boa, meu time, boa, 10 barra 5, vou continuar assim, que aí não dá pra ganhar, dá pra ganhar, calma, calma, sai daí, meu Deus, meu Deus, rapaz, tá osso, tá osso, tá osso, desse jeito assim, não tem condições não, vamos, filho, vamos jogar de boa, calma, calma, eu fechei o oito de suporte, aqui, pera, deixa eu ver aqui, sabe aí, revelei o cara, para a base, para a base, para a base, não emociona não, não emociona, não emociona, calma, vamos com calma, que dá pra ganhar esse jogo ainda, calma, porque eles tem a milady, milady é covardia, para dar batom, pelo menos esse cara, está jogando certinho, está jogando certinho, esse mago aí, está menos o Wangle, Wangle, mas, calma, cadê, eu vou curar ele, curar ele aqui, pronto, para curar para ela, pera, se eu ficar um pouco parado agora, fora de que eu bato, para enxergar, tem, pera, opa, calma, marco o Polo, não sei o que não marca o Polo aí, que está dando no, no, no Codex, é até legalzinha, é até legalzinha, pera, sempre andar com o meu suporte, ô, meu suporte, vai andar com o meu ADC, calma, calma, só dei duas assistências, até agora, também, só do Codex, vai azedar, vai azedar, calma, calma, sai daí, doido, pega aquele que está lá, ô, meu Deus, pera, 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 também, o ADC é a Tafarel, ele vai para cima, e pega todos, oh, meu Deus, sai daí, aí, aí, eu tô, calma, filha, aí, o último na boca, toma o outro na boca, ela não matou não, se eu tivesse full AP, eu tinha matado ele, tá vendo, se tivesse full AP, eu tinha matado, mas, tá massa, tá massa, pra base, pra base, pra base aqui, não emocionar, não se emocionar, vou botar aqui, muito aquele, que se chama magia, porque ele, ele tá me arrebentando, bora, corre aí, vamos, 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 é agora, é agora, vamos, dá não, dá não, sai, sai, recua, milady é covardia demais, milady é, ser doido, milady é, o campeãozinho, insuportável também, mas, ela só, ela só perde pra Daz, mas, tá bom, segura uma rota, pega a cama, pega ele, ele tá emocionado, vamos, 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 pega ele, vai, o T, boa, boa, pronto, pronto, seu choque HP, tô com a cura, vou curar, pega a cama, o Curei, ai, meu ADC é muito doido, meu ADC não tem essa não, se vai pra cima, não tem conversa não, 4 assistências, 12 barra 6, rapaz, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, vem, junta aqui, junta aqui, junta aqui, eu primeiramente, quero pedir desculpa a vocês, né, velho, porque, é, tô, meio ausento aqui do canal, tô postando poucos vídeos, mas, mas, vem aí, tô tentando postar tudo, postar no vídeo, todos, segunda-feira, que é a minha folga do trabalho lá, e eu vou fazer uns vídeos aqui, pra postar pra vocês, mas, se inscreva aí, se inscreva no canal, deixa, deixa o vídeo feliz, e vamos embora, estamos com, atualmente, estamos com 415, 415, inscritos, vamos que vamos, vamos que vamos, devagar e sempre, não chega lá, quem sabe, quem sabe, não chega lá, vamos embora, vamos embora, sem pisar em ninguém, com ponto de vista de sempre, e, vamos lá, acaba mandando aqui, com o ADC, vou mandar com o ADC, porque, meu ADC, é muito dúvida, é o ADC do mesmo, o, calma, pega esse aqui mesmo, pega, pera, calma, já o tempo, eu vou dar dano nele, pronto, boa, 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 calma, calma, vai rolar o pagode, olha o pagode rolando, calma, não, 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 está de brincadeira, não, 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 por isso que o hata está sambando na geral, pera, calma, calma, vamos, bate nele, bate nele, calma, 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 bate nele, bate nele, bate nele, ultimanto carregou, carregou, boa, sai daí, sai daí, vou, boa, boa, tá bom, tá bom, por isso que o hata está vindo, sambando em geral, meu magro não fez um, corta couro não, vamos, vem 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 eita e aí fodeu aí fodeu aí eu emocionei calma você veio eu vou saber ali que eu vou saber ele é que eu vii tá bom tá azedão viu e azedou vem pra mim vem pra mim e rapaz essa partida aqui tá começando a azedar não tô gostando meu bagno colocou conta cura o meu deus o velho namorado sempre falo pra vocês aqui quando joga no meio sabe o vídeo do meio coloque se joga com o mago joga coloque corta cusada e recua filho recua filho voltar como deus aí tá vendo se você jogar no mid com o campeão que espalha e dá muito da minha área você tem que fazer um corta cura velho tem que ter corta cura velho tem que ter corta cura no seu time velho principalmente o mago né o mago aqui geralmente os mago aqui tem dano em área espalha muito corta cura e principalmente esse guitarrista aí velho o guitarrista ulta sai com aquela aura lá e joga no dano todo mundo ele fazendo ele era para ter feito corta cura nesse jogo aqui velho é para fazer vou fazer esse corta cura meu brother ajuda aí nós a gente ganhar porque esse jogo tá começando a azedar o ata já tá ficando já insuportável né volta então fica calmo e vai rolar merda aqui vou ir lá e vai dar merda rapaz vai 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 pega ele lutei matei matei um matei um matei um pera calma calma tô chegando tô chegando aí e aí tá osso vai pegar o ata todo mundo aqui ajuda aqui ó meu deus vai vai ajuda ajuda aqui vai bate nele vai e mata não mata não mata não sai 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 recuou aí morri mata não mata não e lascou-se eu vou fazer um corta cura velho tá osso velho essa parte daqui para ganhar vai ser bem complicado eu vou falar ele não fez não ele não fez se ele não fez o corta cura velho não 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 vamos fazer e se der tempo dá para vovô pega ela vem 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 tem que fazer corta cura aqui não tem condições o ato já tá impossível velho o ato já tá impossível velho e na moral tá ouço tá ouço a questão tá assim lembrando esqueci de falar para vocês no início do jogo aqui não é boot aqui é normal game não é hanker também é normal game não você tá assistindo até agora sabe o que que é nova game deixa eu mostrar aqui né velho para ver se ele compra porque o mago que aí não tem condições de eu espalhar a corta viste vai tá fazendo tá fazendo no time sai daí ó aí eu vou aí você que você que seja 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 o que vamos ah meu deus oh meu deus oh meu deus oh rapaz tá ouço nada você foi eita porra aí fodeu aí 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 já era aí ah não tem nem mais o que falar eu morri eu morri tá acabou o jogo eu vou respirar aqui velho ali não fez eu não tenho que escrever eu vou ter que ser mago cadê o corta cura cadê o corta cura acabou bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixa o seu gostei se inscreva no canal aí ajuda o over e não perca o tutorial do vídeo o vídeo que eu vou colocar no início do vídeo valeu aí fui a derrota